Vamos embarcar para o Tocantins em uma linha tradicional da Real Express, rumo à Chapada dos Veadeiros, na Brasília Taguatinga. E aí pessoal, bora tomar um café, a porção de pão de queijo, um café e deu R$ 7,00 aqui no Galiléia Lachonete aqui, para fora da rodoviária de Brasília, porque aqui para você achar um lugar para tomar café é muito difícil, só que é o que está mais compensando. Vamos deixar a próxima, Brasília para Arraias, 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 hoje, aqui já tem os horários, no caso a gente vai indo 10 horas da manhã, e o que eu acho, para Arraias está R$ 124,00, para Campos Belos, que é uma cidade antes, está R$ 135,00. Estamos uma hora para o nosso embarque, a Rota Floresta, Brasília, Cuiabá, no caso, 2 Real Maia, o clima aqui está daquele jeitinho, temos o 14D4 indo para Goiânia, outro Guanabara chegando, o Expresso União que a gente topou lá em Três Marias. E o seguinte, como é uma linha meio que tradicional da Real Express, mas agora que ela pertence ao grupo, pode vir de tudo. Eu até preferi que vinha esse G7 com a pintura antiga, porque como está Guanabarizando tudo, pelo menos para deixar registrado aqui no canal. É o nosso mesmo, olha. Esse aqui é um dos últimos G7 trocados que chegou para a Real Express, acho que já chegou nessa pintura. Vamos sentar aqui na R$ 43,00, ele tem 46 poltronas aí com apoio, no horário convencional. E aí, ó. É, tá bom, né? E aqui, ó, porta USB para carregar em todas as poltronas, duas portas, né? É, ó, 10 horas, está saindo aqui da rodoviária de Brasília. Bom, pessoal, vamos saindo aqui da rodoviária de Brasília. Peço a você aí para se inscrever aqui no canal. Deixe o like aí no vídeo, porque isso ajuda a ser recomendado para mais gente, assim, aumentar o engajamento aí. Se inscreva e também ative o sininho das notificações. E me siga lá no Instagram, Viajante Puzes. Beleza? Beleza? Nosso trajeto é uma sessão da Brasília Taguatinga, que sai às 10 horas da manhã. Mas também há um horário noturno, na linha Brasília-Dianópolis, que concorre diretamente com a Real Maia. O valor da passagem é em torno de R$ 84 a R$ 120 até Arraias. O ônibus que estamos é um dos últimos G7200 da Real Express, série 18. Com 46 poltronas, Wi-Fi e USB. Essa linha atende importantes cidades, especialmente um ponto turístico forte. Nas primeiras horas, vamos realizar alguns embarques aqui no Distrito Federal e seguir pela BR-010 Rugo, a nossa primeira parada em São João da Aliança. E aí E aí E aí E aí Toda a viagem é de sobradinho Olha a nossa mascarela Você deve ter os nomes, não precisa ter uma propaganda aí do grupo Conto Borte Olha a posição rodoviária aqui, parece bacana pra fotografar o pessoal aí de Brasília E o que vocês acham? Fala aí nos comentários Nossa, que cheioz É, pessoal, enquanto o barco tá rolando aqui, a gente pode fazer uma paradinha pra comprar alguma coisa Depois eu comprei um salgado e um R$ 0,00 aqui de primeira viagem aí, foi R$ 12,00 Vou começar mais uma rodoviária aqui Olha que danoinha, olha Flecha, salsicha, só um turismo Gente do céu, muito demais É essa rodoviária aqui Só mais um terminal daqui do interior de Brasília Ah, eu acho que eu vim aqui também quando a gente fez a viagem de Brasília a São Francisco Olha, esse monte de mascarela já tá reinando aqui já Não, não, obrigado, viu? Não, não, obrigado Nossa, tá doida Acabei de comer um salgado e imaginou açaí agora Eita, nossa Nossa, carranha, senta cá Nossa, carranha, senta aqui L Fin A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?